Ei, DJ Alife Rodrigo, caralho Virei metido só porque eu não te respondo Virei metido só porque eu não te respondo Tá carente, fia Vem cá que eu te como Tá carente, fia Vem cá que eu te como Tá carente, fia Vem cá que eu te como Eu entendo Vem cá que eu te como Vem cá que eu te como Vem cá que eu te como Como, 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 como Vem que eu te como, como, como Bolha, sei que você quer tá com vergonha de dizer Quata, 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 tudo Bolha, sei que você quer tá com vergonha de dizer Virei metido só porque eu não te respondo Virei metido só porque eu não te respondo Tá carente, fia Vem cá que eu te como Tá carente, fia Vem cá que eu te como Tá carente, fia Vem cá que eu te como 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 Eu sei que você quer tá com vergonha de dizer Mulher sei que você quer tá com vergonha de dizer